Antes a gente vai falando, gente, de um curso inédito aqui em Três Lagoas de capacitação de mão de obra para auxiliar de cozinha. É uma iniciativa da Abrazel e tem o apoio da Suzane e também do Senac. Esta é a Priscila Rodrigues, 27 anos, é mais uma jovem que busca voltar para o mercado de trabalho. Ela nos conta que estava difícil de arrumar emprego aqui em Três Lagoas. Eu estou desempregada e está muito difícil, né? Depois da pandemia, para conseguir se qualificar no mercado de trabalho, tem bastante pessoas na mesma situação, está muito difícil. Nesta semana, a jovem deu início ao curso profissionalizante do Senac, na expectativa de virar o jogo e conquistar o tão sonhado emprego. Priscila está se especializando num ramo muito promissor para a nossa cidade, o de auxiliar de cozinha. Nossa, todas possíveis. Eu espero sair daqui capacitada e empregada, né? Se possível. O curso é 100% gratuito e será administrado pelo Senac. Nesta primeira turma, 20 pessoas terão a oportunidade de se especializar no curso de auxiliar de cozinha. De acordo com o gerente do Senac, em Três Lagoas, o mercado está cada vez mais seletivo por pessoas que tenham especialização. E nesta profissão de auxiliar de cozinha, o futuro é muito promissor. O curso auxiliar de cozinha vai trazer algumas competências elencadas num plano de curso para desenvolver realmente a pessoa que vai auxiliar na cozinha, no preparo da comida, na elaboração. Tem muitas fichas técnicas de cursos, de pratos que eles vão estar desenvolvendo durante o curso. E esse profissional é hoje, como o próprio chefe Julián me falou, vai ser disputado a tapa, porque a gente não tem esse profissional hoje aqui em Três Lagoas. A Brasel veio com a demanda inicial com a gente, quando a gente elaborou a proposta, de trazer uma competência a ser desenvolvida no município para fornecer mão de obra especializada para o mercado de trabalho, que não existe hoje em Três Lagoas. Três Lagoas é uma cidade que tem muito a oferecer no ramo gastronômico. Afinal, Mato Grosso do Sul é rico em sua miscigenação. E com isso, uma explosão de sabores. O curso para auxiliar de cozinha é uma demanda da Brasel de Três Lagoas por necessidade desta mão de obra. Particularmente é um dia emocionante, eu fico muito feliz. Não acreditava que poderia ter chegado até aqui em parceria única e privada, o privado ajudando o privado, esse é um grande exemplo do privado, fazendo isso um assistencialismo que dá resultado. São 30 dias de curso que a Suzano está subsidiando, está pagando neste curso. Nós temos várias entidades, a ação comercial, o Rotary, a Brasel, o APAI, o Instituto Mais Opções, a Escola Anhanguera e, obviamente, o Senac. Então, é uma coisa nova. A primeira turma feita em Três Lagoas, qualificação exemplar. E no final deste curso, nós teremos a garantia do emprego para essas pessoas que vão estar vindo aqui. Então, para o turismo, isso é fantástico. Obviamente, nós vamos ter uma demanda incrível daqui para frente. O Parque Aqualinda está previsto para inaugurar final de dezembro. Então, nós vamos ter uma demanda de turismo, querendo ou não, para a nossa cidade. Provavelmente, ela vai ser sede por muito tempo para as pessoas que vão para o Andradinho. Então, o Brasil continua lutando no tripé dela, que é mão de obra, qualificação de mão de obra, cadeia produtiva. E aí, nós temos, obviamente, a parte do relacionamento de diálogo público. Então, o Brasil continua focado nisso. E o top, a cereja do bolo, é o turismo. Uma ação inédita envolvendo vários setores, inclusive da iniciativa privada. O curso atende um pedido da Brasel. Será administrado pelo Senac e custeado pela indústria de celulose aqui em Três Lagoas. Sim, a Suzano adotou, desde o início do ano, uma nova estratégia social. Estávamos muito voltados para o desenvolvimento dos territórios na zona rural, em que eram os territórios que eram impactados pelas operações da fábrica. E, a partir de 2021, essa estratégia se expandiu para os territórios urbanos. No sentido de promover o desenvolvimento local desses territórios, conhecer os tecidos sociais e promover qualificação para a geração de renda. Então, nesse sentido, a Suzano abriu um processo seletivo para as entidades, onde ela aportou recursos para que fossem apresentados projetos de geração de renda. Então, nesse sentido, a Suzano abriu um processo seletivo para as entidades,